muito bem dentro do contexto do evangelho de joão estamos indo passo a passo no ministério de jesus joão separou sete milagres sete momentos especiais que não estão registrados nos outros três evangelhos sinóticos mateus marcos e lucas joão separou milagres como a ressurreição de lázaro algo tão estupendo tão maravilhoso descrito com tantos detalhes e que não está mencionado nos outros evangelhos pedro fala da cura do cego ali no tanque de betesda pedro fala sobre a cura daquele cego de nascença que jesus fez lodo e colocou nos seus olhos e joão fala também aqui sobre a última semana de jesus suas últimas horas tudo aquilo que ele falou tudo aquilo que ele ensinou tudo aquilo que ele preparou seus discípulos para viverem para estarem firmados nele para não se desviarem dos caminhos para não terem medo naquele momento tão difícil no momento da cruz então olha o que está escrito em joão capítulo 13 a partir do verso 36 está escrito assim perguntou-lhe simão pedro senhor para onde vais respondeu jesus para onde vou não me podeis seguir agora mais tarde porém me seguirás replicou pedro senhor porque não posso seguir-te agora por ti darei a própria vida respondeu jesus darás a vida por mim em verdade em verdade te digo que jamais cantar ao galo antes que me negues três vezes jesus está falando sobre a sua partida ele está falando sobre a sua ida ao pai sobre ele levar ao pai como sumo sacerdote a oferta a oferta pelos pecados de toda a humanidade o seu próprio sangue ele é o sacerdote ele é o seu cordeiro seu é o sangue sua é a vida que foi derramada em favor de muitos e ele ao ressuscitar trouxe consigo a ressurreição para todos os homens assim como adão trouxe a morte pelo pecado jesus trouxe a ressurreição por não pecar e por dar a sua vida por nós e ali naquele momento tão difícil quando jesus está falando com os discípulos está trazendo palavras assim que no momento eles não entendem muito bem jesus disse olha pra onde eu vou vocês não podem ir agora ele estava falando a sua morte do seu sepultamento da sudira ao ao paraíso ao reino dos mortos os mortos no senhor que agora dormem mas ele estava falando para onde eu vou vocês não podem ir e pedro que é tão sanguíneo pedro pergunta senhor pra onde o senhor vai diz você você não pode me seguir agora depois você me seguirá e pedro fala a senhor eu estou de disposto a te dar a dar a minha própria vida por ti de que vale a minha vida sem o senhor tu tens as palavras de vida eterna o senhor tem tudo que nós precisamos tu és o nosso pai o nosso amigo o nosso mestre o nosso companheiro a tua palavra arde em nosso coração tu és o rei dos judeus tu és o senhor tu és o filho de deus conforme o pai me revelou e jesus disse pedro você está dizendo que daria tua vida por mim pois olha pedro hoje hoje nesta noite o galo não vai cantar antes que você me negue três vezes três vezes é muito forte nós vemos aqui jesus avisando a pedro avisando que ele seria provado nos outros evangelhos jesus diz pedro satanás pediu para te joeirar como trigo para te peneirar e joeirar como trigo se coloca na peneira o trigo a palha e se levanta joga peneira para o ar para o vento o vento leva a casca o vento leva a palha e cai o grão na peneira nós somos joeirados nós somos sacudidos de tempos em tempos o senhor dá uma sacudida na nossa vida e nos joga para cima e quando estamos no ar e o vento passa e o vento leva a palha muitas vezes nos sentimos tão inseguros o que está acontecendo o que está tremendo na minha vida o que está acontecendo onde estão os meus alicerces onde está minha segurança eu estou solto eu estou no ar eu estou na tempestade eu estou no furacão estou no tsunami mas descobrimos que aquela peneirada do senhor é para retirar de nós toda a palha tudo aquilo que não é real aquilo que não é trigo aquilo que não tem vida aquilo que não é não pode se transformar em pão deve ser levado pelo vento Pedro Satanás pediu para te joeirar como trigo mas eu roguei por ti Pedro para que a tua fé não desfaleça você já pensou se Jesus não tivesse orado por Pedro como ele se sentiria após negar Jesus vendo que Judas entregou o senhor Judas o vendeu por 30 moedas de prata Judas veio trazendo os guardas os soldados Judas veio até o Getsemane e entregou-se ao mestre com um beijo Rabi e o beijou e agora Pedro está seguindo vendo Jesus de longe Pedro vê onde levaram o senhor para casa de Caifás e Pedro vê que está havendo ali um julgamento do senhor e ele está de longe e nós vamos ver que Pedro foi tentado Pedro negou Jesus três vezes três vezes mas depois que Jesus ressuscita ele encontra Pedro e por três vezes Jesus lhe pergunta Pedro tu me amas uma negação e uma afirmação sim eu te amo segunda vez Jesus pergunta Pedro tu me amas ele negou a segunda vez agora ele confessa pela segunda vez eu te amo terceira negação de Pedro não conheço este homem terceira vez Jesus pergunta Pedro tu me amas mais do que estes outros Senhor tu sabes todas as coisas tu sabes que eu te amo Pedro foi joeirado peneirado eu e você também o somos nós passamos por lutas nós passamos por provas nós passamos por tempestades muitas vezes muitas vezes tão grandes que pensamos que não vamos suportar tão grandes que pensamos como pode ser isto senhor tão grandes mas o senhor promete estar conosco sempre todos os dias até a consumação dos séculos e isto é maravilhoso 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 porque Deus é fiel Deus é fiel ele disse a Pedro Pedro o galo não vai cantar antes que você me negue três vezes e algo tremendo é que quando Pedro negou Jesus quando se cumpriu esta profecia Pedro negou pela terceira vez e Jesus olhou para ele Pedro olhou no olhar do senhor e chorou amargamente e chorou arrependido e chorou um pranto doído o que eu fiz o que eu fiz eu neguei o senhor nós podemos falhar podemos negar o senhor mas ele espera que o nosso choro o nosso arrependimento seja sincero e ele tem o perdão para nós Jesus perdoou Pedro ele perdoa você ele nos perdoa vamos orar feche seus olhos curva sua fronte se for possível se ajoelhe mesmo que você tenha negado o senhor ele te perdoa ore comigo dizendo assim Senhor Jesus como eu tenho vivido longe de ti como eu tenho entristecido teu coração porque eu não tenho feito a tua vontade eu te peço perdão para os meus pecados perdoa-me lava-me limpa-me completamente Senhor de todo pecado e dá-me certeza do teu perdão certeza da tua paz certeza de que o senhor está comigo e jamais me deixará eu me entrego a ti nesta hora confirma minha entrega ao senhor para viver para tua glória para sempre amém pai nós oramos pelas pessoas que nos assistem para que cada um receba a tua paz a tua presença o teu amor a tua resposta resposta de vida resposta a Deus de suprimento resposta do teu favor sobre a vida de cada um que nos assiste em nome de Jesus amém para receber todas as novidades do canal inscreva-se e se curtir o vídeo clique em gostei aproveite para acompanhar a rede super nas redes sociais